Bom dia pessoal Começando mais um vídeo aqui, hoje dia é 29 de dezembro de 2020 Saindo aqui do Jardim Carlos Lourenço Mais ou menos umas 10 horas agora Estou filmando com o estabilizador de vídeo ativado Vou comparar o resultado aí Eu costumava filmar sempre sem Principalmente quando filma com a câmera na cabeça O estabilizador diminui o vídeo É como se ele desse um pouquinho de zoom Que é pra depois ele ter uma margem pra trabalhar no vídeo Então ele deixa uma espécie de moldura em volta do vídeo Ele fica com o zoom Mas com a câmera aqui no para-brisa Eu acho que Não vai fazer muita diferença esse zoom aí E vai estabilizar o vídeo, vamos ver Fica um pouco estranho porque o Você vai ver o capô do carro mexendo muito Mas é justamente essa Que ele fica tentando estabilizar o vídeo, certo? É automático aí do celular Aquela limpadinha do vidro Fica um pouco estranho 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 Vamos lá. Vamos lá. E enfim, é bom lavar também pra tirar essa marizinha, né? Bom, hoje eu vou ter que fazer mais ou menos igual ontem Porque eu tô trabalhando Tô trabalhando só aqui perto da minha firma, do meu serviço E tá tudo fechado, né? O fornecedor, o pessoal, tudo fechado Então eu só vou rodar por aqui resolvendo alguns pepinos aí que tá aparecendo E fazer igual ontem, vou pausando Vou juntar os vídeos, fazer vários videozinhos e vou juntando, beleza, pessoal? Tchau! 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 Tchau!